E aqui é o seguinte, é jogando videogame, é se divertindo, né, viajando, é em qualquer lugar que for, eu tô preparado pra aprontar, porque eu sou o rei da astrologia desse canal e do supercomédio em todo o canal, é ou não é, Simão? Confessa. Infelizmente, é verdade. Cê sabe, porque quando eu boto pra atorar, e aquele lá não vai ficar barato não, Simão, aquele lá da estrada, uma hora nós... Pronto, nós só descondemos que vocês... O negócio de hoje aqui é o seguinte, galera, já vai pipocando o dedo no like aí, pra fortalecer, tô aqui com a informação, nós temos aqui de boa. Tudo isso que ela deve não passar? Mas se ela sair, então eu fiquei esperando. Ó, achei. Tamo jogando um fifinho aqui, um parceirinho. Tava apanhando aqui pra mim mais uma vez, por mais uma vez. Pera aí, eu sou o Real Madrid. Tá ganhando de 1 a 0. Tá ganhando de 1 a 0, irmão. Tá ganhando de 1 a 0, irmão. Rapaz, tu mexeu, minha... Vai, eu, mano. Deixa eu falar pra vocês, galera, ó. Nós não tá aqui jogando de boa e tal, e vamos aprontar com Raquel. Como é que vai ser que eu pensei? Eu vou fingir aqui que vou tá passando mal, que vou apagar. De alguma forma aqui, fazer alguma bagaceira aqui, entendeu? E aí, Rua vai chamar... Pode ser até tu, sim. Pode chamar ela. Não é meu, não é meu. Não é meu, não é meu, não é falando que eu... Ela já bateu o medo, fui jogando aqui com ele. Não, Ria, desculpa. Só pra chamar eu, eu falo lá e tu fala que o gato tem servo. Eu vou só chamar. Vai ser tipo assim, ela vai ser como se nós estivéssemos jogando e eu tivesse me provocado muito e de alguma forma eu tivesse, sei lá... Passado mal. É, esse menino é isso. Bateu o medo, bateu o medo. É, fiquei fraco, velho. Obrigado. E aí, vamos ver qual vai ser a reação dela, se ela vai se preocupar. Enfim, eu tô curioso também pra saber. E tô sempre pra eu não apanhar, afinal, rapaz. Porque sempre eu me dou mal. Ou então ela fica com raiva, cara fechada. Né? Vamos ver. Vamos esconder a câmera aqui e o couro vai comer. O couro vai comer. Rapaziada, já escondemos a câmera aqui. E ó, o mogô. É o seguinte, agora é a hora, viu? Entrar no clima aqui agora e deixar o couro no meio aqui. Simão, vai ajudar nós aí, vai? Posso ir lá chamar? Já pode ir. Calma, não é melhor não começar a gritaria, não? Não, mas quando ele sair, já começa, né? É, já fica no jeito de ir posicionar. Tô pra tirar a casa. Começa, começa a gritaria. Não, não fica me provocado, não, meu amigo. Eu fiz com aqui. Oxê, teu cara se lasco, menino. Oxê, se lasco, não. Olha aí. O melhor aqui é eu. Tu sabe que o melhor é eu. O melhor é eu. O melhor é eu aqui no FIFA. Se lasca, eu sou o melhor. Se o Marquão acorda, eu tenho as patinhas passando mal. É melhor o peixe, velho, quando você é aqui, assim. Vai, irmão. Por favor, cara. Ah, Marinha. Não, Marquão. Ah, Marinha. O que foi, Marquão? Não foi a culpa minha... Marcão? Marquão? 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 Eu sentava no sofá, ele tava jogando em rua. Tá brincadeira, velho? Calma, não tem que fazer essas coisas, não, gente. É não, rapaz. Nós tivés rodando aqui, aí começamos a provar o tempo que ele volta, aí ela riu. Marquão? Afasta ele lá, vai ter mais espaço aí? Marquão? Ajuda aí, né? Marquão? 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 tarpa da cidade? Marquão? 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 Oi, Marquão, não foi fluxo nova? Marquão? Para de brincadeira? Não, nós tava jogando aí, pô. Aí ele tava me provocando, pô. Aí eu provoquei de volta... Profocou com uma, rapaz. Eu falei, Marquão? É melhor a gente ligar pra alguém, Simão. Ah, Mikkel saiu também, meu Deus. Mikkel acabou de sair. Tem que alguém que crie a Franciuto, não chega. Tem que ligar pra alguém, Simão. E aqui não tem área, como é que liga? Não, Rodrigo, não. Vem pro WhatsApp, rápido, Marcos. A gente tem que ligar pra Franciuto aqui. Marcos, por favor, Marcos, fala. Olha, Marcos, se tu estiver brincando, tu vai passar mal de verdade. Eu vou avisando. Marcos, Marcos. Marcos, meu Deus, rapaz. Ô, Marcos, Marcos, fala. Tá falando aqui. Marcos, pega uma água lá. Marcos, eu vou pegar uma água lá. Marcos, Marcos, ele não ouço ainda. Marcos, por favor, fala. Responde. Marcos. Marcos, o que você está sentindo? Fala, Marcos. Marcos, o que você está sentindo? Se você estiver brincando comigo, Marcos, tu vai ver o que eu vou fazer com você. Tá ouvindo? Marcos, fala. O que você está sentindo? Marcos, põe uma água aqui, Marcos. Bebe, bebe. Marcos. Marcos. Tenta d'água, Marcos. Tenta d'água, Marcos. Toma. Tenta d'água, Marcos. Não vai deixar esse copo cair. Marcos, eu vou ajeitar o meu joelho, porque eu levantei com muita pressa. Deixa que eu segura. Marcos, tu não atendeu, não. Eita. Marcos, eu não sei o que você gostou. Eita. Deixa a cabeça assim. Jogar a minha na cabeça dele. Cadê o Donzinho? E tu sabe nem o que é que ele tem? Vai te falar não. Não sei. Vê se o Donzinho está aí, rápido, Simão. Vê aí. Ela sabe o que é que é eu, Raquel. Marcos. Não foi Juan que bateu o controle na minha cabeça. Tu bateu o controle na... Rapaz, Juan. Juan, sério. Bateu aonde, Marcos? Bateu aqui. Deixa eu ver. Rapaz, Juan, tu é mazouco. Esse menino é maluco mesmo. Eu não bateu o controle na ele, não. Ah, Juan, me fala. Onde tu bateu nele, Juan? Ela é mentira dele. Juan, como é que ele está mentindo, Juan? Fala a verdade, Juan. Eu não bateu o controle pra lá. Juan, fala a verdade. Eu tô fazendo o sorriso, Juan. Mas eu não bati. Batei, meu pai. Vai pra lá, Juan. Vai pra lá. Eu tava jogando aqui, eu fiz o gol e bateu o controle na cabeça. Juan, Juan, isso não é brincadeira não, Juan. Pegou o gelo lá, cima. Minha cabeça está doendo. Minha cabeça é de vento, hein, Juan. Como é que tu faz essas coisas? Juan, não achei que tu era doido assim não, cara. Eu não bati o controle na cabeça. Bati, rapaz. Esses teus amigos, francese, eu tô igualzinho a tu. Tá bom, mano. Vem, 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 vem aqui em cima, vem. Tá bom. Tá bom, mano. Olha o chão aí, ó. Olha o chão aí, do metade. Pior que depois de tomar uma pancada na cabeça assim, a benção tem que ir no hospital, sabia? Olha o que eu passei na cabeça dele. Aqui, mano. Já rogou tudo. Não, foi aonde? Não foi aonde? Foi aonde? Foi aqui pra trás. Foi pra trás. Foi. Aonde? Na ouvidas. Segura aí, Raquel. Vou segurar. Tira a mão. Dá pra ir pra tirar a mão? É. Quer mais gelar aí? Não, tô segurando o teu oído pra entrar na ouvidas. Essa brincadeira é o que fazia. Ruan, você é maluco, Ruan. Nós tamo aqui brincando de boto. Recon, sai fora, cara. Sai fora. Ruan. Não é que não se fazia não. Tá bom, tá bom. Não, deixa mais, deixa mais, Marcos. Tira, tá bom. Deixa mais, Marcos. Deixa mais, que tá bom. Fale de reclamar. Deixa mais. Sai, Marcos, que não sabe de nada. Deixa mais. Rapaz, não é brincadeira de se fazia ou não. Eu vou ansiar, mas tem que tomar um ponto. Cadê? Olha, Marcos. Deixa eu ver se tá melhor. Olha pra mim. Olha o normal. Tu não tá melhor, Marcos. Sai fora, cara. Sai fora. Eu só atesquei, rapaz. Que só atesquei, rapaz. Que só atesquei com o controle na cabeça do outro. Não, pelo amor de Deus, cara. Quando a gente joga a parte de dentro, tu tá com o controle na minha cabeça. Depois fica dizendo que eu passei mal o quê? Passei mal o quê? Mas o controle desse ele tá com o controle com força na minha cabeça. É melhor tu ir no médico, Marcos. Até a tampinha quebrou. Foi ruim. Foi esse que o controle aqui não tocou? Foi. Que tá com o quê, seu rapaz. Foi ruim. Foi um controle assim na minha cabeça. Ô, cara. Mas só atesquei, rapaz. Não, Juan, isso não é brincadeira não, sério. Deixa eu tristar na tua cabeça também. Se eu fosse tu, eu falava com o pai dele, Marcos. Isso daí não é brincadeira que você faça, não. Cê fora, não quer saber desse lado. Tem que ter limite, Juan. Tem que ter limite na brincadeira. Eu li de todo o resto, todo mundo aqui, ninguém nunca fez nada. Não, Marcos, eu gosto dele, Marcos. Gosta de quem? Deste menino. Do Juan. Tá bom, eu gosto de fazer isso aí. Não, mas é a primeira vez que ele faz um negócio desse. Eu nunca vi ele fazendo isso. O que vai ser sangrando? Sangrando? Sangrando na bunda. É, ele que eu não gol de rolê e deu. Aí isso aí é motivo pra tu bater na cabeça dele, Juan? Juan, tu ainda tá rindo, Juan? Se eu fosse tu ia caçar um carro pra gente poder ir pro médico. Que médico? Tá bom. Tem que ir sim, macho. Juan, bate a cabeça assim, desse jeito aí. Fica estranho aí, botando toda a água pra fora. Mas é o quê? Bora almoçar. Tu já almoçou? Não, não tá almoçando. Bora, bora. Bora jogar, bora jogar assim, bora dois. Tu minha avó vai voltar a jogar, Marcos? Não, eu vou jogar mais aqui essa pessoa. É fora, cara. Não, é pra mim, não é rindo pra ganhar cara, gente. Pensa que é brincadeira. Isso aí tu acha aquela diversão? Isso aí é brincadeira. Eu só tenho esquerda, rapaz. Melhor tu não jogar agora não, Marcos. Melhor tu ir almoçar. Bora. Bora comer. Fica com essa besteira aí. Bora. Com essa besteira aí. Bora comer. Bora, Marcos, comer. Não, não quero não. Não pode dormir agora, não. Não pode dormir, por quê? Porque, sei lá, quando bate a cabeça, não pode dormir, não. Mas, sério, todo mundo fala isso. Bora, vem, levante. Bora, não quer ir lá, Marcos. Não quer comer, não. Não quer ir na chinela. Puxa, Marcos, que brincadeira sem graça, cara. Não, não chique. Não é embaixo da cadeira aí, não. Não fica rindo da cara do outro. Isso não é brincadeira de se fazer, não, hein? O que que é, Marcos? É o bom ventilador, Marcos. Meu Deus, Marcos, tá quebrando as coisas. O que é que tá dando a minha cadeira? Poxa, Rô, eu tô decepcionada contigo, sério. Não esperava isso daí de dormir. Tira aí, Marcos, vai tirar do menino? Que menino? Do franceio, tu vai quebrar. Vem, Marcos, a gente vai lá. Coloca na cabeça. Vou te mostrar agora, mas se arruma o controle da cabeça. Erra, Marcos. Vai descansar assim. Para, Marcos, tá louco. Sai, sai de mim, sai. Calma, Marcos. Calma aí. Não é assim não. Poxa, foi doido. Agora tu corre, Marcos. Não se copia, Marcos. Eu acho que é meu joelho, levantando a cabeça. Acaba arrumou o controle da minha cabeça. Olha como arrumou o outro, Adel. Não vou arrumar, mas até pra casa. Olha aqui, olha pra cá. Que você acabou de cair na pegadinha. Até você nem caiu, Marcos. Olha a legenda lá em cima, que eu vou fazer comer esse gelo. Rapaz, mas eu vou dizer isso. Simão. Simão, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu vou fazer tu comer o gelo. Simão, mas tu é safado, né, viu, Simão? Eu, por quê? Luan, eu não... Eu, por quê? Deixa eu explicar. Ó, presta atenção. Simão, safado. Sabendo que era brincadeira que ela traz, tu pega aquele monte de gelo e bota na minha cabeça, você não tava doendo, Simão. Você não tava doendo, Simão. Tá bom, né? Eu falei pra vocês que a lei ia cair. Meu amigo, caiu, caiu bonito. Deixa o likezinho aí. Se eu estivesse brincando, tá. Aí eu quero afrontar também? Não, eu vou esperar a sentada. Se tu não pegar o barco, o barco me aguarde. Porra, tu não... Tá bom, aqui tu é doidinho mesmo, então vamos morrer. Se ele fala que tu bateu, é que eu te dame. Então, ó... O barco é mesmo. O barco é mesmo. O barco é um parafuso a menos. Se inscreva aí, meta de... Vamos bater aí, 300 mil inscritos. Tamo junto. E até o próximo. Até a próxima. Já deixa uma sugestãozinha boa aí. Até a próxima, Ravel. Até a próxima. Espero que tenha mais. É a boa. Tá bom. Tá bom. Se inscreva, deixa o like, rapaziada.